Estou aqui no aeroporto aqui fazendo, trazendo os meninos né, para viajar para ver os pais lá em Las Vegas Boa tarde pessoal aqui do canal Mirando é Seito Estou aqui no aeroporto aqui fazendo, trazendo os meninos né, para viajar para ver os pais lá em Las Vegas Olha ali o avião que eles estão indo, olha lá o avião que legal, muito massa o avião pessoal, olha que legal o avião O piloto está lá dentro lá o danado já, já vão preparar para tirar as coisas do avião Olha que legal, que massa pessoal, olha o avião Olha lá o carrinho lá que é da casa bagagem, ali ó, já saindo lá a esteira lá ó Ó a esteira saiu agora, quando ele ligar o jato ali vai sair um ar assim jogando água tudo para trás Né, olha já está ali o descontrolador para poder tirar, primeira vez que estou fazendo um vídeo do avião assim Né, que eu já fiz mas não era o YouTube, agora sou o YouTube né, muito legal Né, meus meninos indo para Las Vegas Ver o pai deles, o pai deles há três anos e não vem para cá Imagina, loucura total, o pai americano é desligado Né, mas os filhos estão indo agora para lá O Christopher já foi várias vezes, só o Michael que não O Michael mais velho né, o meu menino tem treze anos E agora lá vem o pai dele, meu enteado Me chama de meu filho né, porque está dado com a mãe dele e a responsabilidade é minha agora dos meninos né Pai americano dá muita pelota, muita bola Olha aí o avião, piloto já dentro lá Arrumando para poder sair Né, olha o meu amigo Jefferson da Cargovan Olha, ele trabalha aqui ó, está vendo com isso aqui? Ele leva o avião lá na pista Ele tira dali né, para o avião manobrar né, ele dá a ré no avião Olha lá, que legal A preparação dos meninos para o avião sair Muito massa Eu acho, será que ele vai, não, não vai abastecer Ele vai olhar alguma coisa lá ó Olha lá o menino com o computadorzinho Lá ó, olhando A movimentação para sair a nave Que legal Olha lá, está verificando se tem gasolina eu acho Né, está verificando, o piloto está ali dentro Esperando né Tem que fechar ali aquela escutilha Aí parece que movimenta Aquele pneu ali ó, está vendo aquele pneu ali ó Movimenta para o lado Olhando aqui para lá, para o lado direito Para lá assim né, para lá Movimento, eu vou mostrar o movimento para vocês Né, preparação do avião saindo Muito legal Lá na frente lá ó Vocês vêem lá, outro avião já indo ó Olha lá o avião Olha lá, aquele carrinho lá, leva lá o avião Olha lá Massa não É, vamos ver Aqui é só a parte da American Vamos ver como que é A empresa American Eu estou achando legal Né, ó o motorista ali dentro Já engatou no avião Ah, agora ele vai ligar um cabo ali ó Está vendo lá A moça está ligando um cabo lá É uma mulher ó Está ligando um cabo lá Para ter rádio com Eu acho que com o piloto do avião né Acho que tem rádio lá com o piloto do avião Comunicação direto com Com o cara do avião lá Muito massa, muito legal Olha que legal Rapaz Miranda Né, a Miranda é doida Olha lá o avião Indo lá ó Miranda é doida Daqui a pouco um chama a atenção de mim aqui né Fazendo aí a filmagem do avião Estou esperando o avião aí sair Para poder ir embora Porque os meninos são de menor né Quando é de menor Já estão tirando lá os negócios do avião Olha lá Olha lá Estão já tirando o negócio do avião lá na cabine Né, onde que entram os passageiros Olha o piloto já colocou Olha lá, não sei se dá para vocês verem Estou puxando a câmera bem pertinho Olha lá o piloto lá Está vendo? Olha o piloto preparando Olhando para o lado Ó E daí tem o copiloto São dois pilotos Um avião Né, um avião desse Tem dois camaradas Para poder Administrar o voo Muito legal Olha o tanto de gente Até o avião sair né São dois dentro do caminhãozinho aqui Já dois lá fora Dois, três lá fora Tem um carrinho ali também Mas está indo embora E tem o pessoal Olha lá Já está desgrudando o negócio do avião E eu acho que já vão começar a mover o negócio para o lado Já está movendo Olha ali Olha lá Movendo devagarzinho Olha lá Desgrudando Eles não movimentam muito Aquilo né Olha lá Movimentando Que legal Olha aí 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 A movimentação Para quem nunca viajou de avião né Nunca viu como que é o funcionamento É legal É legal É legal Está olhando esse vídeo aí Muito massa Muito massa Olha o avião livre Rapaz Eu vou pegar o avião inteirinho Saindo Estou filmando o avião Que os meninos estão viajando Vamos com Deus meus filhos Volta em paz Para casa Estão indo para lá Olha lá O piloto Um dos pilotos está com a mão para trás ali Olha lá Olha lá o piloto Um deles Né Olha lá Os dois pilotos lá Estão olhando ali para frente Eles não veem a ponta do nariz do avião É igual caminhão Isso aí Eles não veem a ponta do nariz Mas é muito massa E ele Ele saiu Né Olha aí Para vocês verem Já Desgrudou a A proa Proa Não é Navio para ter proa né Não é barco Agora o caminhãozinho Eu quero ver como que movimenta esse caminhãozinho Né Ele guia O avião Ele dá a ré Pro avião Ele empurra O reverso do avião O avião Eu achei que tinha a ré Ele só vai para frente Será o desgramado Olha lá Ele está empurrando o avião já Olha lá Muito legal Olha lá Olha Ele já entortou para um lado Para o piloto jogar para o outro Olha lá Que legal Muito legal Olha aí Muito legal Olha a manobra deles Eita Até aqui Os caras manobram bem Aí O Jefferson faz aquele serviço ali Que o cara está com o carrinho ali Olha Está vendo ali O Jefferson da Cargovan Ele é Por isso que ele trabalha local Por causa do emprego dele Que ele tem aí no aeroporto Ele tem um emprego desse aí Né No seu horário que ele trabalha Mas ele trabalha nisso aí Nesse caminhãozinho aí Manobrando esse trem aí Além de trabalhar na Cargovan Aí ele tem um motorista também Que trabalha com ele Né Na Cargovan Olha lá Para você ver a manobra Ele Eu acho que ele só Dá a realinha Para endireitar o avião Já desgruda Do danado Né Aí o danado Vai andar sozinho Olha lá Vamos ver Vocês vão desgrudar Olha a aeronave Da American Lines Olha lá O negócio da American Lines Né Olha para você ver Meus meninos estão aí Nesse avião O vídeo está um pouquinho longo Mas é interessante né Ver como que transporta Meu colega trabalha Naquele Naquele caminhãozinho aí Manobrando Fazendo esse tipo de serviço aí Né Eu falei Manda um vídeo Para aí não posso filmar Se não for um dia Eu vou filmar esse trem então Né Olha aí ó Agora Ah ele também está levando Ah ele leva A tela na beira da pista Será Eu achei que ele já ia Desgrudar do Do avião já Porque o avião agora Ele pode ter autonomia Para manobrar Né Que ele Ele tem Os motor Né Para ir para frente Eu acho que o motor Ainda embala muito Né Aí lá Lá na frente do avião Olha lá Tem dois meninos Fazendo sinalização Ali para o avião Né Até liberar Liberar a pista Olha o tamanho De danado E esse ainda É um dos pequenos Né Que tem uns Boeing Que vai para a Espanha Para a Europa Aqui não tem nenhum Mas vou Perguntar para a minha mulher Esse aeroporto aqui De Charlotte Não é internacional Né Ah do outro lado Internacional É Do outro lado Lá é internacional O Miranda É meio leigo Né Esquece que aqui Desce os aviões Internacional Também Né O Miranda esqueceu Mas é bom perguntar Para não falar besteira Né Os aviões Internacional É maior Do que esses aí Esses são Igual a gente fala Das carretas Cabine de área Né Esses são só para andar Aqui dentro do país É Pô Acho que é pouco Olha lá Ah não Tem um Boeing lá Olha lá O que eu te falei Olha lá do outro lado Lá Olha o tamanho Daquele bicho Aquele lá É mais gordo É mais gordo Que esse aqui Esse aqui É mais magrinho E mais comprido Ou não É o mesmo É o mesmo tamanho Aquele lá Não Aquele da É da América Mas É outro modelo Olha lá no rabo dele Lá ó Tá escrito Ah Mas eu tô vendo Lá na frente É American Olha American Entendeu É o mesmo avião É o mesmo Quase o mesmo avião Só que daí De modelo diferente Né Quem entende de avião Aí Que é piloto de avião Que Talvez tenha um piloto de avião Aí Me 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 seguindo Né Esses são os aviões Aí Ó Agora ele tá já sem ninguém Agora ele tem autonomia Igual eu falei Ó Deixou ele em linha reta E agora ele vai se virar Eu só quero ver Esse avião Sair dali Lá pra pista Daqui não vai dar pra mostrar Ele saindo de voo Né Mas olha aqui O caminhãozinho Ó O caminhãozinho Voltou aqui Mas ele já vai pegar Um avião Pra estacionar aqui Mas Não sei que hora Né Mas olha ele aqui Né Já encostou Não sei se ele Espera Não sei como que é Eu acho que aqui Em hora em hora Tá encostando um avião Deve ter outro Já pra encostar É muito legal O serviço Que os caras faz Legal pra caramba Né Ele já Ah O cara já tirou O guinchinho ali Do De pegar o avião Ó lá Ele já soltou ali Ó Tá vendo Soltou do lado Ali deixou a ponta Pra não ter problema E ó lá O avião Parado ainda O avião Ó lá Ele tá mexendo as asas Pessoal Ó lá Mexendo Tá vendo lá A asa Ó lá O piloto já baixou A asa do avião Ó Ali na traseira Da asa Pra poder Ganhar Impulsão Pra poder subir Não amor Você tá estragando O meu vídeo A minha mulher Tá estragando O meu vídeo Aqui Por isso que o celular Balançou em uma vaca Oxe Não ajuda Não atrapalha Até agora Tava nervosa Agora já tá mais calma Tá vendo o avião ali Ó lá Tá indo Tá indo Danado Tá indo Pessoal Tá indo Danado Doze minutos Mostrando No avião Subindo Miranda é doido O pessoal Tem que ter paciência Essa é a vida Do Miranda Aí o vidro sujo Vamos ver se aqui Eu venho aqui No vidro mais limpo Pra tá mostrando Pra vocês Ó lá o avião Indo pra pista Ele vai sair Lá na frente Ó lá Ele tá manobrando ainda Tá indo lá Meus dois meninos Deve tá dando risada Doidinho Doidinho Pra ver o bicho subir Vai dar frio Na barriga deles Imagina Quando eu tiver Indo pro Brasil Com a minha família Rapaz Falta pouco Agora Agora é só esperar Falta pouco Mas Não dá pra ficar reclamando O Miranda aí Inventa cada moda Pra começar a trabalhar Sofre um pouquinho Esse é o país Que eu escolhi Pra viver um pouco Aqui Ó lá o avião Interessante Que legal Já lá na frente O avião Que tá com os meninos Ó o outro Também indo Pro rabo Daquele lá Pra poder subir Ó lá Hoje o tempo Tá chuvoso Não deve ser legal Pro avião subir Né Porque É dificultoso Pra gente Que tá na estrada Na chuva Pro piloto Eu acho Que fica melhor Pra cima das nuvens Né Mas até chegar Lá em cima É sofrimento Ó lá Outro avião Indo pra poder decolar Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Subindo Ó Ó Não é o avião Dos meninos Já subiu Ó O nosso avião Tá indo lá na pista Lá na pista Eu mostrei Subindo Eu não sei Se esse nosso Vai Vai lá Pra trás Pra daí Vai sim Ó Ó Ele tá manobrando Ele vai lá No começo Da pista Pra pegar Impulsão Pra subir Pessoal Eu sei que tá um pouquinho Longo esse vídeo Mas eu quero filmar Subindo É a prova do crime Que o avião é esse É a prova do crime Não pode acontecer Não pode acontecer nada Com meus filhos Se acontecer Eu tenho já o vídeo Pra processar eles É Ó lá Ó E tá lá o negócio Girando lá em cima Que é o radar deles Né Pra Que é o radar De orientação Pra não acontecer Que é igual um trânsito É igual uma via Cheia de caminhão Cheia de carro O aeroporto É pior do que Não sei o que Eu acho Né A tensão De um piloto Desse aí Deve ser muito Pra um avião subir Né Eu nunca estudei Pra isso Mas não deve ser Muito Tranquilo Deve ser Estradornado Ó Ó Outro avião Subindo lá Ó Olha que legal Que legal Pessoal Subindo o avião Ó lá E já andou Rápido demais Aquele lá Vamos ver Aquele avião lá Vamos ver Tô de olho E logo logo Vai ser o dos meninos Agora Que vai passar lá Na hora que passar Eu vou Tentar pegar ele inteiro Pra filmar pra vocês Ó Aquele dali Tá chegando Ó Tá chegando Pra poder entrar gente Lá Não dá nada Sai gente E entra gente O mesmo avião Que Que descarrega o povo E já sai com o povo Hortando pra trás Pra outro lugar O avião não para Os caras ganham dinheiro Igual água Igual ônibus Só rola o avião O outro lá Chegando Tô esperando Pra ver o avião subir Vai subir logo o avião Rapaz Cadê o avião Cadê o avião dos meninos O cara não subiu Tá lá ainda Não é o nosso Eu acho que não é o nosso Aquele ali não Acho não Tenho certeza Não Mais uns dois minutinhos O avião já vai subir lá Amor É como apanhada a mulher Ha 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 Ai 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 Cadê o avião Cadê o danado Olha o trânsito do avião lá Rapaz Tô esperando o avião Pra subir Um desceu Tem que esperar passar um Pra vir o outro Mas eu vou deixar aqui Vocês eu acho que já Viram muito avião Já subindo na vida Né E Miranda é doida né Miranda gosta De mostrar coisa nova E tudo Mas Demorou Eu tenho que ir embora Senão amanhã eu vou ficar bravo Um abraço Se vocês estão gostando desse vídeo Por favor Compartilha Se inscreva no canal E dê um like Bye bye Beijo Tchau